Fala galera, vamos testar aqui um gameplay com Call of Duty Black Ops Call of Duty Black Ops Call of Duty Black Ops Call of Duty Modern Warfare 2, se não me engano Vamos testar aqui o regular, Missão na Favela do Rio de Janeiro Só para testar o gameplay e o áudio No OBS Studio Vamos ver se eu passo essa missão fácil Mas tem que se passar porque está no nível mais fácil Testar o áudio Vamos fazer isso Olha os caras lá A gente está acostumado com Com o Skod novo, acho meio estranho a jogabilidade Nossa Nossa E acho que esse controle está meio zoado mesmo Vamos ver o Kod Vamos tomar 12 Que eu não vou usar Que eu não vou usar Olha os caras são espertos Só vão se esconder Poxa, ele morreu Não vai usar Atirar de 12 Pior que não pode matar os Os Inocentes Não vai usar Nossa Mas esse analógico está muito ruim Esse controle eu já fui para o saco E já era Porra É Vou comprar o controle E não acho que o controle é bom Mas o X-WALK e é só na loja está bem zoado a cobertura de chocolate de morango engraçado eu não quero pegar chat não é smt né e pega nossa tô confundindo com x do playstation e mais uma smt mp5 o clássico mp5 e aí e aí o outro tá muito ruim já perdi as contas com os controles Eu já peguei no Xbox 360 Fora os dois principais, né? Os brancos Ixi, matei um Matei dois, nossa, pensei que era pensei que era bandido Oi, todo mundo Oi, meu chapa Engraçado, eu tô aqui atrás do cara e o cara tá me espelhando do outro lado Que burra Morreu Tá mesmo Falta 11, falta 11 Mata não Mata 6 Vamos pegar uma casinha Famosa AK-47 O que é isso? Fica 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 Dois. Só nós dois. Um left. Não vai na granada? Pode ser? Ok, Javier. Opa. Opa, olha. Ah! Brincou, velho. Brincou. Eu nem vi como esse cara me matou. Brincou demais. Bora tentar. Mais uma vez. Vou subir, subir. Vai ficar da mãe. O que eu vou falar head pros amigos dele que falam português? Ah, ele dá essa pancada que vai dar mãe. Poronhada. Que arrombado. Cadê esse MT de novo? Olha os erros. Olha os erros ali. Ele tá saindo da mãe. Que arrombado. Ainda bem que no modo mais fácil não ganha os cachorrinhos que ia dar mãe. Eita. Cara, essa panunhada tira, hein? Opa. 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 Crata, opa. É, tem comprando os três controles de Xbox. Opa. Três ou quatro. Tem que ser três, né? Porque só tem três entrada USB, Tem que ser assim... Tem que ser na base da pilha. Aaaaaaaaah Eita, esses caras na shotgun aqui então. Eu acho que ele devem estar lá em cima. Olha que filha da mãe, deu uma corrida assim no monstro, é que eu também não estou olhando no mapa. O bagulho está muito ruim. Eu estou fazendo gravação, estou esquecendo, não estou streamando. Isso porque está no fácil, hein? Isso porque está no fácil essa miséria. Eu estou fazendo gravação. Eu estou fazendo gravação. Eu acho que demora muito. Morre, meu velho. Eu vou fazer minhas melhores aqui, né? Eu estou fazendo gravação. Eu estou fazendo gravação. Eu estou fazendo gravação. Eu estou fazendo gravação. Eu não sei onde está. Eu estou fazendo gravação. Ah, de novo. Não, não, não tem jeito, cara. Ai, ai. Impaciência do caramba. É só você esperar na etapa. Agora, você imagina isso no hard, cara. Tem que alterar muito. Ah, vamos fazer isso pacientemente. E o Ruxan não está dando certo, né? Vamos lá. Não sei porque o traficante fala em inglês, né? Tá metido a ver? Tá metido a atirar! Tudo bem! Tá metido! Ah, mas que os comandos aqui tá ruim por causa do analógico que tá embaçado. Vem dar coronhada na tua mãe arrombada. Só mais sim, hein? Naquela hora só faltava um. O que é isso? Oh, é RPD! O que é bem arrombada? É RPD agora, né? O que é? 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 Mais um, mais um, mais um. Pra ver se é arrombado. Se esconde, né, trouxa? Aleluia. 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 Que mané play again. Nada.